Do primitivo ao moderno, o homem evoluiu numa espiral. Voltava sempre ao mesmo ponto, porém num patamar mais alto. Na sua primeira volta ficou ereto. Depois, Sápides, aos poucos, foi descobrindo regularidade. Nasceram assim as suas religiões, as artes, a ciência, a matemática. Mas aos poucos ele percebeu que, apesar do mundo ter ficado menos imprevisível, a ordem não era suficiente para explicar tudo. Ora, é uma bem comportada equação matemática que se caotiza. Ora, é um fenômeno físico, químico, biológico, costumeiramente tratado como caótico, que emerge dele uma certa ordem. O homem teve que reaprender a sua leitura. E assim surgiram, simultaneamente, a matemática moderna e a moderna arte. No início, tudo era escuro, fez-se a luz. Luz onde tudo começa. O universo, o nascimento, a ideia do artista. E você, tem ideia do que se passa na cabeça do artista quando ele está criando? Eu acho que o processo de criação de todo artista é como um processo de elaboração onírica. É muito fácil a gente saber o seguinte, ninguém sonha o sonho que quer. As tentativas de indução do sonho são fracativas até hoje. A coisa acontece muito nessa fronteira, nesse limite entre ordem e caos. Eu acho que, na verdade, é uma espécie de passagem contínua, de alternância entre esses dois campos. Eu acho que as melhores ideias que a gente tem é quando tem essa vagância, assim, um pouco antes de dormir, um pouco antes de acordar. Sei lá, olhando uma parede vazia. Eu acho que o que me interessa, assim, individualmente, em relação à arte, é exatamente esse momento que a ideia passa pela primeira vez na tua cabeça e completamente informe, completamente... Nós não fazemos o poema que queremos, então eu preciso colocar a disposição da poesia. Eu acho que a diferença do artista para não artista hoje é só o fato dele se deixar à disposição da poesia, se deixar à disposição desse não saber. Tem esse momento, assim, onde tudo se encaixa. Acho que essas coisas já estão na cabeça da gente e esses insights aparecem geralmente quando a gente não o controla. Eu não sei se é, isso não é exatamente o caos, isso é uma coisa em suspenso, assim. Tem que deixar à disposição desse caos que a linguagem é capaz de produzir. E nessa sese, fazem parte, faz parte dessa sese a leitura, a informação, a cultura e, sobretudo, a preguiça. A descoberta do caos na ciência deve-se ao matemático Henri Poincaré. Em 1887, o rei Oscar II da Suécia propôs um prêmio a quem respondesse, seria o sistema solar estável? Poincaré, usando ferramentas modernas, ganhou o prêmio ao demonstrar que sim, o sistema solar é estável. Porém, depois de publicado o trabalho, Poincaré notou um erro em seus cálculos. Da maneira como estava, o sistema não seria mais estável. Aquele erro provocava uma pequena modificação na posição dos planetas, que levaria a um outro resultado, caótico. Foi mais ou menos assim que Poincaré descobriu o caos. Uma equação bem simples, como x² menos 1, possui um comportamento regular. Para entender isso, pense em um número entre 0 e 1 e acrescente a equação, pegue o resultado e coloque novamente na mesma equação e assim por diante. Esse gráfico demonstra um comportamento regular, periódico. Já outra equação, igualmente simples como 2x² menos 1, pode revelar um comportamento diferente. Observamos algo que parece aleatório. Este outro comportamento não é regular, mas sim caótico. Com esse último resultado, a estabilidade demonstrada por Poincaré e a por água abaixo. As leis da física, na maioria dos casos, prevêem como que os sistemas devem evoluir. Então, a gente tem uma regra clara que diria como que o sistema evolui no tempo. Se ele está assim hoje, como que ele vai estar no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia de amanhã. Então, como que é possível que um sistema que tem um comportamento imprevisível, e os sistemas caóticos são aqueles que continuam tendo um comportamento imprevisível, possam ter uma regra por trás. Esses sistemas têm uma particularidade. Se você coloca o sistema numa condição praticamente idêntica, mas não exatamente idêntica do que estava ontem, essa minúscula diferença, praticamente imperceptível a medidas e observações comuns, tem uma influência catastrófica decisiva no resultado do sistema, no comportamento do sistema. Então, o que acontece? Você tem uma evolução no tempo imprevisível. Não porque ele não tem uma regra para evoluir, mas porque você não consegue precisar completamente como que ele está começando a se movimentar. Quer dizer, se eu reproduzo uma experiência aqui, coloco um determinado pêndulo, uma determinada característica aqui, uma borboleta bate as asas lá, a minúscula influência que o vento causar, as modificações das condições atmosféricas causadas por esse movimento da borboleta, vai acabar tendo um efeito drástico no movimento do meu corpo. Então, como eu não consigo nunca prever todas essas coisas ou incorporar tudo isso no sistema, eu, na verdade, perco a minha capacidade de prever o comportamento do sistema no futuro. Então, são esses tipos de sistemas imprevisíveis que são chamados de caóticos em física. Qualquer dona de casa ou mesmo um doceiro conhece muito bem o que é o caos, mesmo sem saber. Para se fazer brigadeiro, por exemplo, é necessário derreter a manteiga sem queimar, misturar com leite condensado, acrescentar o chocolate, mexer sempre até achar o ponto. Assim, não ficam sobras na panela, o doce não queima, você consegue enrolar e tudo fica mais gostoso. O caos encontra-se, então, no momento em que o doce está para grudar na panela, ou quando funde-se, ou ainda quando desanda. Somente um bom doceiro sabe repetir o procedimento para se fazer o doce. Mas nem isso garante que ele seja sempre bom. Uma mínima alteração pode dar um resultado bem diferente. Cozinhar também é uma arte e um bom exemplo de caos. Um bom exemplo de artista que reuniu perfeitamente no seu trabalho o caos e a ordem é Helio Eticic. Metódico, extremamente organizado, criou no ambiente de ordem no seu ateliê obras que romperam definitivamente com a maneira de fazer arte do seu tempo, os anos 60. Buscou inspiração nas escolas de samba e instaurou a ideia de caos na arte brasileira ao abandonar o quadro e partir para a criação de obras pouco convencionais onde o espectador era a própria obra de arte. Helio Eticica começou pintando quadros como estes, geométricos, geralmente com apenas duas cores. Suas inquietações o levaram à procura do que ele chamou de grande labirinto, ideia poética que serviu como ponto de partida para o abandono do quadro. O Eticica assaltou para o espaço e o tempo ao criar tendas, estandartes, bandeiras e capas. Obras de arte que só existem a partir do seu uso pelo público, como os parangolés. Foi exatamente desse lugar, o Pátio do MAM, Museu de Arte Moderna, aqui no Rio de Janeiro, que na década de 60, Helio Eticica chocou o mundo das artes com a apresentação dos seus parangolés. Imagine vocês, que além de criar obras que precisavam ser literalmente vestidas pelo espectador, ele ainda trouxe um acompanhamento pouco usual para uma exposição de arte, uma bateria da Estação Primeira de Mangueira, a escola de samba aqui do Rio de Janeiro. E para que as obras se realizassem por inteiro, o espectador deveria vesti-la e ainda dançar ao som da música. Com isso, Helio Eticica trouxe o caos Eu queria fazer algo que começou a pulsar dentro do filme. de me exprimir essa pulsação. E eu já estava com 22 anos, eu já tinha deixado a economia, eu estudo a economia, para me lançar na arte. Bom, então a minha visão da arte era outra. E eu fiz o que eu achei que deveria fazer. E a partir do meu lado particular, digamos, de dinheiro, de poder aquisitivo, para comprar materiais, e da realidade nossa, terceiro mundo, Brasil, América Latina, eu agarrei-me a essa possibilidade de qualquer coisa poder trabalhar, exprimir. Nesse ponto, o que acontece é que isso, para o mundo mais formal, passou a ser um caos. Não era o caos que eu queria introduzir no sistema, eu queria introduzir a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de exprimir. E eu penso que esse caos é inerente à criação, porque, realmente, como, determinar de onde vem a criação, existe uma teoria que determine como criar, como fazer, como ser, como qual é o gesto, não, não. Me ofereceram esses espaços, eu não pude me exprimir como quis e bem entendi. Dentro de uma matemática, é caótica, mas tem uma coerência. O que é que é o caos? O que é que é a ordem? Olhando para estes quadros, podemos ter a impressão de estar diante de uma representação caótica. são obras abstratas de Antônio Bandeira. Nessas composições, a intuição, na maioria dos casos, prevalece sobre a razão. A maneira de pintar estes quadros expressa um ímpeto informal. Mas, olhando atentamente, podemos perceber que existe um equilíbrio estrutural. O impacto dessas obras vem, de certa forma, da sensação de um indeterminismo lúdico que acaba por formar um todo coerente. Esse movimento artístico ficou conhecido como o abstracionismo. Era uma das novas formas de expressão do modernismo e tinha duas principais ramificações. O abstracionismo geométrico, diretamente ligado à razão matemática, e o abstracionismo informal, em que o artista parte de sua expressão sensível e intuitiva. Para entender melhor as motivações dos artistas abstratos, vamos ouvir o que disse o pintor Iberê Camargo. Eu, no fundo, tinha um desejo. Tanto é que cancelava, raspava, até conseguir aquela forma que era a minha expressão, que eu aceitava. Isto é, aquele modelo que eu tinha dentro. É um modelo que a pessoa não sabe, não pode explicar, não pode chegar a dizer vou ver se é esse. Não se pode fazer isso. Mas a intuição reconhece quando aparece aquela solução. Embora não pudesse ver de antemão, eu fazia isso com a fidelidade e com a obsessão de um pintor naturalista que quer fazer um retrato. Tinha de ser exatamente aquilo. Embora depois, olhando o quadro, dissesse que é jogado, que não tem aquele movimento. Sim, tudo ali é jogado. Mas não é um jogado assim, a esmo. Esse tipo de arte abstrata, sensível e poética, encontra um outro paralelo. Por exemplo, nas obras de Tomi Otaque. Um belo casamento entre intuição e formas geométricas. Observem a semelhança desses trabalhos de Tomi e as fotos tiradas pelo satélite Hubble. Curiosamente, ela pintou esses quadros anos antes dessas fotos serem feitas. Artista e cientista, através da intuição, e da técnica, eles vão dar forma ao vivido e ao imaginado. Então, nós temos um processo que vai desde o sem forma até a forma final fixada nesse objeto de arte ou nessa teoria científica. Essas imagens que se parecem são da natureza e da nossa imaginação. Todas elas impressas desde tempos imemoriais na história da espécie, na história cultural, social. De uma maneira geral, dizemos que são semelhantes por quê? Porque houve uma interação entre a proposta do artista e a nossa vida, a nossa experiência de vida. É isso que nós chamamos semelhança, é isso que nós sentimos quando estamos vendo essas duas imagens apresentadas. portanto, quando nós observamos o quadro e as fotos do Hubble, nós estamos trazendo todo esse patrimônio cultural e da espécie nessa interpretação. o aes tudo o o aes o O trabalho do retratista é arte. Desde o momento que ele transporta um traço num papel que define uma pessoa, ou um objeto, ou uma obra, isso é uma arte. Se tivesse um trabalho do Antônio Bandeira, uma reprodução dele, você faria, por exemplo? É, poderia tentar, né? É complicado porque eu vou passar o que eu sinto, não o que está na tela realmente, né? Mas posso tentar. O problema do abstracionismo é que ele transmite através da cor, da luz, das sombras. Cada pessoa que vê, ela percebe uma coisa diferente. É uma interpretação da abstração dele. O que torna essas pinturas tão diferentes? O que faz com que uma obra de arte pareça ter mais força que outra? Comparando essas duas obras, notamos que em ambas, as formas e cores foram criadas livre e espontaneamente. Mas toda obra de arte expressa as realidades interiores e visões particulares de quem as criou. É mais fácil entender uma fotografia, ou então a pintura de um rosto, do que num contexto geral, misturado nas entrelinhas. O público ainda aceita mais a arte figurativa, por quê? Porque ela tem, ela facilita a associação. Ou seja, você olha para a figura de uma pessoa, você sabe que é uma pessoa. Porém, se você olha para uma imagem abstrata, ou lírica, ou geométrica, não importa, ela requer de você um outro patamar de, ou melhor, uma outra relação com a obra. A arte mais fácil da gente entender, ou identificar com os sentimentos que a gente está mais acostumado, seria a figurativa, porque é com as coisas que você lida todo dia, com objetos, com o que você usa na tua casa, ou que você talvez vá comprar. Geralmente o abstrato acaba não agradando tanto, é mais difícil. Exige um nível de percepção, assim, mais sensível da pessoa. A sensibilidade é um pouco maior, às vezes a pessoa olha e acha que é só um monte de pintura embaçada, né? A preferência do gosto pelas obras figurativas e realistas é bastante natural. Todo mundo gosta de ver em quadros aquilo que é agradável ver na natureza. Além disso, artistas como Michelangelo contribuíram para formar o gosto dos adinheiradores das artes nesse sentido. Em uma de suas principais obras, O Teto da Capela se Estima no Vaticano, o artista italiano retratou no século XVI a história do Gênesis Bíblico. Neste painel, vemos Adão recebendo vida física e espiritual de um Deus rodeado por anjos. Notem os corpos de Deus e Adão, retratados como homens fortes e vigorosos. É o resultado de um profundo conhecimento de Michelangelo, da anatomia humana e da admiração pelas artes gregas. Tamanho foi o impacto das obras de Michelangelo, que durante quase três séculos, artistas de toda a Europa pintaram a maneira de Michelangelo. Movimento artístico que ficou conhecido como maneirismo. Foi nessa mesma época que viveu o físico e astrônomo Galileu Galilei. Galileu Galilei propôs que o caminho para o verdadeiro conhecimento científico passava pela observação dos fenômenos, pelas posteriores experimentações e pelas comprovações matemáticas. Era o nascimento do moderno método científico. Suponhamos, por um momento, que não exista a gravidade. Assim, qualquer projétil seguiria uma trajetória em linha reta. Mas a gravidade, de fato, modela o movimento de um projétil. A maneira como isto ocorre é mostrada na Lei da Queda dos Corpos, de Galileu. O que realmente acontece é que a bala de canhão cai continuamente, seguindo uma regra onde, a intervalos de tempos sucessivos, correspondem o quadrado de números inteiros. E foi com Galileu que a matemática passou a ser reconhecida como a linguagem da ciência. A partir daí, o mundo passa a ser concebido como um relógio, uma máquina em perfeito funcionamento, como o universo concebido por Isaac Newton, onde os corpos se encontram no mais perfeito equilíbrio, proporcionado pela força da gravidade. Estudando os trabalhos de Galileu, por exemplo, Newton demonstrou como a Lua orbita ao redor da Terra. Imaginando uma bala de canhão sendo atirada do alto de uma enorme montanha. Existe uma velocidade para a bala de canhão a partir da qual, quando arremessada, jamais atingiria o chão. Em outras palavras, a bala estaria em órbita, como a Lua. Deslumbrados pela possibilidade de explicar todos os fenômenos naturais através das equações e de leis imutáveis, entusiastas chegam a ver na nova ciência um novo Fiat Luz. William Blake, poeta e pintor, critica essa postura dos novos cientistas ao retratar Newton como um titã que busca a verdade das coisas na matemática, mas que é incapaz de olhar o mundo ao seu redor que se mostra frio e nada luminoso como este céu. Mas descobertas da física do início do século XX mostraram que as ferramentas usadas por Newton e Galileu não eram suficientes e lançaram uma nova luz ao mundo do pensamento. Veja só o que disse o físico alemão Werner Heisenberg em 1958. Os cientistas estavam diante de um novo quadro onde as respostas encontradas não se encaixavam às perguntas habituais. Ao invés de buscar novas respostas, era preciso encontrar novas perguntas. Os físicos aprenderam a fazer as perguntas corretas. E fazer a pergunta certa é, frequentemente, mais do que a metade do caminho que conduz à solução do problema. O universo do átomo, por exemplo, ao contrário do sistema solar, não funciona como um relógio. É um mundo em constantes mudanças e repleto de incertezas. Por exemplo, numa explosão de uma bomba atômica, existem átomos que se desintegram como o átomo de urânio. Existem regras definidas para o que vem depois da desintegração. Mas ninguém é capaz de prever quando e qual átomo se desintegrará primeiro, iniciando uma reação em cadeia. É nesse exato instante que surge o caos. Albert Einstein, apesar de ser o criador da teoria da relatividade, que possibilitou o nascimento da nova física do século XX, ainda acreditava, a maneira de Newton, em um mundo ordenado. Einstein evitou comentar as novas teorias que surgiram em sua época e lançou inconformado à célebre frase. Deus não joga dados. Da mesma maneira que o abstracionismo representou um rompimento com os padrões existentes na arte, na matemática, as novas teorias lançaram uma nova forma de ver o mundo. Uma das mais importantes teorias matemáticas que tratam desse novo mundo é a teoria do caos. O interesse permanente pelas formas geométricas e pelos problemas espaciais que o mundo das artes revelou no século XX é o ponto culminante de uma aproximação entre arte e matemática que se aprofundou desde a época do Renascimento. Para o físico e crítico de arte, Mário Schembert, há um paralelismo notável entre o surto das tendências abstracionistas na arte do início do século passado e a reformulação abstrata da matemática contemporânea. O emprego de estruturas probabilísticas e efeitos do acaso são, desde então, características fundamentais da arte e ciência. Dificilmente hoje, um matemático, cientista ou mesmo um artista abre mão de uma análise sobre o caos. Muitas vezes ele vem com a sua equação matemática complicada, outras é no belo e leve bater de asas de uma borboleta. São aspectos da natureza que o cientista e o artista não podem abrir mão. Tiveram que desenvolver novos instrumentos e reaprenderam a ler o caos, a ordem, a ordem, o caos.